A Polícia Civil trabalhou aí, interrompeu as buscas a respeito de uma tentativa de latrocínio após descobrir que o homem estava preso já. Seguinte, vou contar essa história para você e você vai entender. O homem participou de um ataque a uma comerciária que estava saindo de uma visita, a irmã que estava internada. Ele participou desse ataque, a mulher foi gravemente ferida, essa que você vê aqui nas imagens, e esse rapaz já estava dentro do sistema prisional quando a polícia estava já no trabalho de buscas. Ou seja, entre o cometimento do crime que feriu gravemente essa mulher e a captura dele, o trabalho de captura, ele cometeu outros atos e acabou sendo preso. Ou seja, um criminoso, quanto mais. Então essa mulher agora vive o drama de ser uma pessoa com dificuldades de mobilidade por causa dessa tentativa, está sendo considerado assim, tentativa de latrocínio. Eu vou trazer detalhes ao vivo com o Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, é caso encerrado nessa história, nesse trabalho de investigação feito pela polícia, Bartolomeu? Olá, Joelson Jordani. Inclusive, um caso difícil de se ver no mundo policial, né? Eu já fiz algumas descoberturas policiais, nunca tinha me deparado com esse tipo de caso aqui. Essa tentativa de latrocínio, Joelson, no dia 23 de dezembro do ano passado, uma mulher estava recebendo um atendimento ali no hospital, inclusive quando ela foi entrar no carro, então foi abordada por dois elementos, né? Que ela acabou sendo baleada e, por conta disso, ela perdeu o movimento do corpo. Um dos elementos acabou sendo preso, mas o outro foi considerado como foragido do sistema prisional. Daí, então, a polícia foi em busca, né? Deste elemento sem lograr esse, sem conseguir, então, na prisão deste elemento. Só que ele já estava no sistema prisional, né? Ele, utilizando de documentos falsos, né? Ele, a polícia jamais imaginaria que ele seria o segundo elemento que participou deste latrocínio, então, contra essa mulher no dia 23 de dezembro do ano passado. O delegado Jorge III, do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele fala mais, então, a respeito deste caso. Vamos ouvir a fala dele. O primeiro indivíduo foi preso cerca de um mês mais em Timon, né? Um dos suspeitos. E o segundo agora. Ele foi autuado, segundo nossa equipe aqui descobriu, ele foi autuado dia 17 de abril agora, por um assalto na região da Tabuleta, aqui em Teresina, nove e meia da noite, contra duas vítimas. Só que ele estava usando um simulacro de arma, na realidade, uma arma de airsoft. Um terceiro indivíduo chegou em segurança, conseguiu abordá-lo, ele foi detido e foi feita a autuação onde ele se deu o nome de Cleiton Bezerra da Silva, que não é o nome verdadeiro dele. Nossas equipes aqui têm por praxe também acompanhar essas autuações de flagrância da capital quando nós temos o mandado de prisão em aberto de alguns indivíduos. E a equipe acabou identificando essa pessoa presa na cadeia pública de autos como sendo o nosso alvo pelas fotografias. E entramos em contato com as equipes da cadeia pública, remetemos o mandado de prisão correto, informamos qual é o nome verdadeiro dele e foi dado cumprimento então ao nosso mandado. Esse outro crime da atribuição de um nome falso, isso vai ser aquilatado, averiguado, talvez no processo em que ele faltou adem flagrante, onde ele deu o nome falso. O nosso já se encontra concluído e já foi remetido ao judiciário com o indiciamento da dupla criminosa e ele com o nome verdadeiro dele. As investigações, o procedimento, o caderno investigativo foi relatado por nossas equipes, foi remetido ao Poder Judiciário, para o Ministério Público que tem a titularidade da ação penal. E nossas equipes, eventualmente, uma ou outra diligência, levantamento de um ou outro elemento de informação também substancial para a elucidação final do caso, será remetido posteriormente ao Poder Judiciário. Mas o fato é que os dois autores diretos do crime contra a dona Lucineide já se encontram presos. Olha, Joel, Jordani, a Lucineide Antunes, de 37 anos, ela perdeu os movimentos, ou seja, praticamente acabou com a vida da mulher, ou seja, a vida ativa dela, a mulher que trabalhava, inclusive estava dirigindo no dia, recebeu um atendimento, estava entrando no veículo dela, então para se dirigir para casa, e de repente foi surpreendida com esses dois elementos. O Cleiton aí, na realidade, Joel, só é o Marcos Vítor Bezerra da Silva, né? Ele tirou aí o Marcos Vítor e botou então o Cleiton, né? Deixou o sobrenome, Bezerra da Silva. Ele agora vai ter que responder, inclusive, com agravante, né? Falsidade ideológica e outros crimes que ele vai responder por conta desta identidade falsa que ele apresentou no sistema prisional. Demorou, mas a verdade sempre prevalece, Joel, Jordani. Verdade. Volto com você. Verdade, Bartolomeu, a verdade sempre prevalece. E só para confirmar, o nome verdadeiro mesmo dele, qual era dos dois? É o Marcos Vítor Bezerra da Silva, né? Ele se apresentou como o Cleiton, né? Bezerra da Silva, no sistema prisional. Muito bem. Então ele teria a tirar o participado da tentativa de latrocínio com o nome, foi preso com outro, é mais ou menos isso, não é isso, não é bem isso, mas a rigor foi isso que aconteceu, foi para o sistema prisional com o nome falso e acumulou agora dois crimes a mais no currículo. Obrigado, Bartolomeu, pelas informações. E aí é o que disse o Bartolomeu, você compromete a vida de uma jovem ativa, atuando no seu dia a dia e agora vive o drama de uma lesão gravíssima provocada por uma tentativa de latrocínio. Esses caras não têm piedade, não têm vergonha e não se importam em cometer mais crimes para encobrir o anterior. Isso é muito sério, muito grave. O que parece normal de se imaginar na mente de um criminoso, na verdade, é um elemento que acelera, aumenta, faz crescer a criminalidade. É impressionante essa história. E aí